Você comentou sobre a questão do custo, custo em nuvem. Sempre há uma preocupação dos clientes nossos que se eu vou implementar alguma coisa em nuvem, quanto isso vai custar? E aí eu acho que, pelo que a gente tem visto, o Jhub tem, na verdade, reduzido esse custo. Ele reduz muito o custo, não só por a gente ter... Não só nesses casos onde o cliente tem, por exemplo, um custo muito grande com licença de Power BI e ele quer reduzir esse custo para dar as capacidades certas para os usuários certos. Mas ele também tem... O Jhub foi desenvolvido com uma série de, como eu disse, robôs que você consegue colocar alguns parâmetros e os robôs fazem todo o controle de ligar e desligar serviço na nuvem. para você garantir que você está tendo economia nisso.